Se você não se pressiona, você nem me telefona Não me enrola quando passa por mim Então finge que não liga, não quer que eu te diga Ignora meu batom dor de caminho Ando de um lado pro outro, cabelo vestido novo Parece mesmo que isso não tem fim Doze anos é gargalha e eu vivendo de migalha Quando eu só queria te dizer Que eu ganhei você desde a primeira vez Hoje estamos a Locorotondo, no cuore da Valle d'Itria Per seguire o Locus Festival E estamos insieme a Lecce 2019 A candidatura a capital europeia Senza confini e senza colori politici Dopo aver ottenuto o sostegno da região de Puglia E depois de ter girado com as suas curiosidades de Zon Para os eventos mais importantes de todo o Salento Lecce 2019 se transforma em Puglia 2019 E hoje a Proda aqui na provincia de Bari A Locorotondo Não me diga que não me trova aqui Seis ontem, não me esquece Nossa história pode começar aqui Aqui Se você não se impressiona nem sequer Me telefona Não me vale quando passa por mim Não sei, não entende Não lembro o que é o que eu te diga Eu vou pegar o papel de cabelo 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 O que direi nunca mostrou nada, e a palavra que cantei nunca se escutou. A vida em que me vejo não se resolve no meu pé. Você está tão brilhante. Nós estamos quase do mesmo sangue. Eu posso acreditar isso. Vamos. Me acorde, meu pai, minha mãe, que eu não quero. Quero ver de longe o meu tempo chegar. Tira do meu peito a mágoa que me cobre. Livre ao meu coração, dizia. Tira do meu coração. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.